Oi gente, eu sou a Dani, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre Riga, a capital da Letônia. Acabamos de chegar no nosso hotel aqui em Riga. A gente saiu de Estocolmo super cedo, tipo, eram duas e meia da manhã a hora que a gente saiu do hotel. Fomos de bicicleta até a estação central pra pegar o ônibus pro aeroporto, que eu já falei com vocês num outro vídeo. E agora chegamos aqui em Riga. Pra vir pra cá a gente também comprou o passe de transporte público que custa 8 euros por pessoa. Pra uso ilimitado durante 3 dias. Acho que vai valer super a pena, mesmo porque o nosso hotel é um pouquinho afastado, assim, do centro mesmo de Riga. Então a gente vai ficar andando de ônibus. E agora estamos exaustos, conseguimos tomar café da manhã também agora. Porque a gente tava morrendo de fome. E eu agora vou tirar um cochilinho, porque eu tô muito cansada. E o dia tá, mais ou menos, tá com uma luz bonitinha. Tá cheio de neve a cidade, porque nevou nos últimos dias. E mais tarde acho que a gente vai dar uma volta e fazer umas fotos e vídeos aqui no hotel. Acordamos, revivemos. E hoje, gente, tá um dia super nublado, mas tem um bocadinho de sol. Quando a gente acordou da nossa sonequinha da tarde, a gente resolveu sair. E estamos na Academia de Ciências da Letônia. É um dos prédios mais altos aqui, pelo menos, que a gente consegue ver. A gente tá no 17º andar, que são 65 metros de altura. E a gente pagou 6 euros cada um pro bilhete. Ele fica aberto todos os dias, das 8 às 10 da noite. E daqui você tem uma vista panorâmica da cidade. Eu vou deixar algumas imagens aí pra vocês darem uma olhada. Eu acho que vale super a pena. Tem como subir também na igreja de St. Peter's, que também tem uma vista, assim, bem bonita. Mas ela custa 9 euros, então é um pouquinho mais cara. E é isso, gente. É muito lindo. Eu acho que vale super a pena. Uma curiosidade sobre esse prédio é que ele foi construído depois da Segunda Guerra Mundial. E foi o primeiro arranha-céu da Letônia. Então, no total, acho que são 108 metros de altura. E a gente só consegue subir até 65, imagina. Gente, bom dia. Nosso primeiro dia aqui. Quer dizer, segundo dia em Riga, né? Porque ontem conta que a gente conseguiu dar uma passeada. Tá muito frio e eu fui muito esperto e resolvi sair só de saia e a calça térmica. E tá muito frio, tá? Tipo, menos um com sensação de menos seis. A gente fez um free walking tour, né? Que eu já falei aqui milhões de vezes. Recomendo muito. Foi muito legal. A gente fez aqui só da parte velha de Riga. Durou uma hora e quarenta, mais ou menos. Depois a gente parou num café pra poder dar uma aquecida. Porque tava mesmo muito, muito, muito frio. Tomamos um café e um chocolate quente. E agora a gente tá voltando pro hotel pra buscar o outro drone. Pra voltar pra cá pra fazer mais uns vídeos. E aí eu acho que na parte da tarde a gente vai conhecer o centro da cidade. Que é um pouco mais novo. Tem umas coisas diferentes pra fazer. E é isso. Eu tô com muito frio. E vou ter que trocar de roupa. Vou ter que colocar uma calça pra poder dar uma aquecida. Porque senão eu não vou aguentar ficar andando hoje. É isso. E tá linda, cheio de frio. Não recomendo. Malta. Eu avisei a Dani que ia ter frio. E eu disse. Mas assim amor, tu vais ter frio. Mas a bonita que está bonita. E não tirei nenhuma foto com esse look. Vai ter que tirar uma foto com esse look agora. Tirávamos agora na neve lá. Quando fomos com o drone. Tem que ser gente. Pelo menos um. Senão, meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Pra não perder a tradição por aqui. Vamos fazer um tour do quarto muito rapidinho. Já temos uma spoiler. Mas vamos começar pelo banheiro. Que eu achei sensacional. Tem banheira. Então o chuveiro é direto na banheira, né? E tem marido incrível. Imagina, gente. Aqui é legal porque a gente pega o nascer do sol. Daquele lado. E o pôr do sol daquele lado. Então. A gente está com um quarto que é no canto do prédio. Então a gente tem a vista dos dois lados. É muito legal. Tem um espelho muito bom. E isso aqui eu achei muito engraçado. Uma peça de decoração muito diferenciada. Então vamos lá. Saindo aqui atrás tem um armário. Um espelho de corpo todo que é muito importante. Temos uma mesinha com chaleira para fazer café e chá. Tem uma escrivaninha, né? Para trabalhar, enfim. Apesar de que a gente ficou sentadinho no sofá ontem. Achei isso muito legal também da cama. Que tem um LED na cabeceira inteira. Que dá para mudar as cores. Agora está azul, mas enfim. É tudo janela, como eu falei. É um canto do prédio, né? Então tem a vista muito boa. A varanda vai até aqui e até lá na ponta. Tem um sofazinho que é muito bom. E atrás de mim a vista maravilhosa do pôr do sol. O que é isso? A cama é boa? É quentinho. Eu só não vou lá fora porque está muito frio. Ainda são 4h40. O sol acabou de se pôr. Daqui a pouco já está 100% escuro. Mas está muito frio. Tipo, negativo. Então eu acabei de ficar quentinha e não vou sair lá de novo. Eu vou lá fora mostrar. O Jô vai lá fora mostrar. Eu vou lá. Imagina. Lá ao fundo, naquela zona, é a zona centro histórica da Viga. Nós temos estes edifícios, são bem conhecidos, cá também. E a nossa varanda vai, desde este vidro, casa de banho, vou ver, ali. A nossa varanda é tudo isto. Vai até aqui. Nós colocamos esta água. Para ficar fresquinha porque isto está cheio de gelo. E vai até ali. Olhem neste pão de sol. Que lindo. Agora, vamos lá. Vamos levar já a água. Está frio. Tá. Estás a mudar a cor. A água está gelada. E é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Vamos lá provar aqui a bagaçada A ver se é bom ou não Também estava tendo a levar ali Mas sabia? Sim, sim 30% alto 30% alto A ver se é bom ou não Eita, é tu polca It's strong! A ver se é bom ou não Eu prefiro a minha cerveja Não é cerveja Não é cerveja Quentinhos finalmente Depois de um dia de muito frio E recebemos um e-mail da trip.com Eu vou deixar aqui do lado A gravação da tela Pra vocês verem A gente recebe Automaticamente sempre Todos os check-ins dos voos Eles fazem automaticamente Enviam pro e-mail O boarding pass E a gente recebeu aqui o nosso É só clicar Fazer download E já temos O boarding pass Pro voo de amanhã Sem estresse Eu já passei por isso Já tive que pagar 55 euros Pra poder fazer um check-in No aeroporto E não recomendo Porque eu fiquei muito chateada E muito brava Enfim A trip.com é top E fazem isso automaticamente Vamos comer O que é que vamos comer? Comidinha Snackzinhos Pra ser barato E ver um filme no Netflix Ver um filme? Uhum Um filme? Um filme Netflix and chill Spravo E ver E ver